Aquela porta aberta Fui eu quem fechei A velha amizade Fui eu quem tirei O relacionamento Que você perdeu Doeu Eu sei Fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver Perder coisas Do que te perder Até a sua madre que encerrou Fui eu Doeu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas o silêncio Eu decidi Quebrar Hoje eu desci Só pra te explicar Que tudo aquilo Que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da tua História Glória Mas o silêncio Eu decidi Quebrar Hoje eu desci Só pra te explicar Que tudo aquilo Que não entendeu Fui eu Fui eu Foi livramento Foi livramento Fui eu Te guardando Eu sei Que sofreu Não entendeu Estava te Ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da tua Tua História Um tempo Novo Irá chegar O teu Samuel Irás carregar Tu vai Superar Tudo Tudo Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irá descarregar, tu vai superar tudo o que viveu em Deus. Em Deus, foi livramento, fui eu te guardando, sei que sofreu, não entendeu, é porque estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora, eu não compliquei, eu nunca errei, amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Eu não compliquei, nunca errei, amanhã me agradecerá. Pelos detalhes da tua história. Pelos detalhes da tua história. Pelos detalhes da tua história. Pelos detalhes do local. Pelos detalhes da tua história. Obrigado.